E aí, eu acho que vai! E aí, eu acho que vai! Eu acho que vai! E aí, vai! Então ui, nós vamos, ui. E aí, eu acho que vai! Aí, eu vou permitir, eu vou me derrubar! Totho aqui, тов Fech 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 Vamos lá! Vamos lá! Que? Everyone... Vamos lá! Vamos lá! Fique! Vamos lá! Não, não é! Eu morro... Não, eu morro! Eu morro, eu morro! Eu morro aqui! Eu morro aqui! Eu morro aqui! O que está acontecendo? A BEMBELIA! A BEMBELIA! DEMBELIA! A BEMBELIA! A BEMBELIA! A BEMBELIA! Tchau. 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 É isso aí? Não é? É isso aí? É isso aí? Corando, não deve se dar ele. Deve ter ele. É isso aí, só vai. E é isso aí. Então, eu vou tirar ele. Lá! Não! Lá! 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 Não, 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 não. Não, 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 não Eu vou te falar, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Não, não. Vou te falar. Vou te blulin. Vou te falar. Estou! Tu não 완�aste de ficar aqui! Estou, estou, estou! Estou, estou, estou! Estou, estou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho